Oi gente, tudo bem? Olha, a receita que eu trouxe pra vocês hoje é desse frango aqui com bacon que é feito no forno. Uma receita prática, simples, vocês podem fazer como prato principal ou como um tiragosto, tá? É muito gostosa, é com molhinho de cerveja diferente e vocês vão gostar bastante dessa receita. Vamos lá fazer? Então gente, pra começar a receita, eu tenho aqui dois peitos de frango que eu lavei e cortei em cubinho, tá? Vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem, eu quero fazer ele pequenininho porque ele vai assar mais rápido, tá? Então já tá cortadinho. Aí agora a gente vai temperar. Eu tenho aqui meio limão, tá? Que eu já espremia, vou colocar. Tenho sal, que eu vou colocar a gosto. Não vou colocar muito, né? Porque vai atraindo o bacon. A pimenta do reino, também que é a gosto. Vou colocar um pouquinho de colorado, que eu gosto que além de dar uma cor bonita ao frango, dá um gostinho bom. Vou colocar um pouquinho. E eu tenho aqui um dente de alho, bem espremidinho, bem batidinho, tá? Que eu vou colocar aqui também. E agora, ó, com a mão mesmo, a gente vai misturar isso aqui. Aí agora, depois de bem misturadinho, eu vou deixar ele um pouquinho aqui, durante uns 30 minutinhos, só pra pegar o gostinho do tempero, tá? E aí a gente volta pra montar. Bom, gente, meia hora depois que ele ficou aqui pegando esse tempero, agora a gente vai começar a montar. Eu tenho aqui, ó, mais ou menos 100 gramas de bacon, tá? Que eu não comprei ele fatiado, eu comprei um compridinho e cortei, ó. Como eu não botei os cubinhos muito grandes, eu cortei ele ao meio. Então agora a gente vai pegar, e tem o palitinho aqui também. A gente vai pegar o frango, o bacon e vai enrolar, ó. Só enrolar e vai fechar com um palito. Ó, só isso, tá? E vai fazer isso em todos eles. O frango, o bacon. E vai enrolar e fechar com palito. Se ele não for grande o suficiente, você pode botar dois e bota dois palitinhos pra segurar. Tá? Ó. Só isso. Bom, gente, então eu já enrolei, todos os peitos estão aqui, tá? Com bacon. Aí agora eu tenho a travessa que eu vou levar ao forno. Tenho aqui, ó, meio copinho de cerveja, qualquer cerveja. Vou colocar aqui só pra fazer um fundo, que aí ele vai assar um pouquinho aqui, ó. E vai dar o gostinho. E vou arrumar. Depois de todos arrumados, tá vendo? Tem um pouquinho da cerveja ali no fundo. A gente vai colocar um pouquinho, um papel alumínio, com o brilho pra baixo, né? Pra dentro. E eu vou levar ao forno. Eu vou levar ao forno por cerca de 30, 40 minutos, como ele tá pequenininho, eu vou ficar abrindo, com cuidado, né? Quando eu levantar o papel alumínio pra não queimar, porque vai sair o vapor. Então a gente vai ficar de olho. Se essa cerveja vai secar, a gente coloca mais um pouquinho no fundo. E se o frango tá cozido, tá? 30, 40 minutos, mas ficando de olho. E depois a gente vai tirar esse papel alumínio pra ele poder dar uma coradinha. Mas aí eu mostro pra vocês, tá? Olha, gente, 45 minutos no forno, tá? Médio. Tirei o papel alumínio, ela tava assim. Ainda tá com caldo, eu não vou colocar mais, porque solta, né? A água do frango. E agora eu cortei meia cebola em rodelas e eu vou colocar aqui assim em cima, que é pra essa cebola ela ficar, ela cozinhar um pouquinho aqui nesse caldinho. E aí eu vou levar ao forno sem tampar. Agora eu não vou tampar mais, não vou botar mais o papel. E vou deixar agora só pra ele dar uma coradinha. Quando ela tiver coradinha bonitinha, ela tá pronta pra servir. Olha, gente, eu já tirei do forno, tá? Ele deu uma coradinha, não deixei corar demais pra não ressecar, porque o frango resseca, né? Então tá aqui, ó, prontinho pra servir. Olha, gente, e foi assim que ele ficou. Bem bonitinho, ó, bem gostoso. A cerveja dá um gostinho muito bom. Se vocês quiserem, podem botar um pouquinho mais se tiver sobrado no refratário. Podem jogar aqui pra ficar mais molhadinho. Um cheirinho maravilhoso que tá. Uma receita fácil, simples de fazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí